Fala galera, o que que fala é o Pox e vamos lá para o giro semanal de número 11 Se você ainda não tá inscrito, se inscreve, tá? Aproveita que você não paga nada por isso, é extremamente de graça Desse jeito você pode acompanhar todo o meu conteúdo sem perder sequer um vídeo Então vamos começar com o pé direito, a Blizzard avisou que ela tá atualizando o tick rate dos clients Mas o que que é isso? O que que é tick rate? É o seguinte meu amigo, quando você vê um cara andando, ele se movimenta no computador dele Envia informação para o servidor do Overwatch e o servidor do Overwatch atualiza a informação no seu computador Então cada vez que ele se move um pouquinho lá no PC dele, ele envia para o servidor e o jogo mostra ele se movendo para você O jogo anteriormente fazia isso 20 vezes por segundo e agora ele vai passar a fazer as 60 vezes por segundo, tá? E o que que isso vai influenciar na jogabilidade? Por exemplo, você tá lá e você acerta a cabeça de um cara Porém não deu headshot, mas por que isso? Porque na verdade você tá atirando em um lugar que o cara não tá mais E por que ele não tá mais? Porque o servidor do Overwatch recebeu a informação de que o boneco dele se moveu Mas ainda não deu tempo de atualizar no seu computador Então você tenta atirar em um lugar que o cara não tá mais no servidor da Blizzard Isso é uma coisa muito sutil, tá? Porque como eu falei, existia essa atualização 20 vezes por segundo Então é aparentemente bem rápido Porém agora foi triplicado isso, ele vai atualizar 60 vezes por segundo Você vai sentir então uma resposta melhor por causa disso Eu dei uma resumida aqui bem básica pra vocês entenderem o que que foi alterado, beleza? Essa alteração não vai ser feita em todas as regiões ao mesmo tempo Vai sendo liberado aos poucos E pelo que parece, o servidor do Brasil Pelo menos no competitivo Já foi atualizado No jogo rápido ainda não se tem informação concreta Se foi atualizado ou não Mas a gente vai aguardar por isso, tá? O mundo inteiro na verdade tá aguardando Porque como eu já disse, ela vai liberar isso aos poucos E essa semana a gente teve um mapa novo da região da Alemanha Chamado Enchevald Não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários Mas é basicamente como se lê Como chama quando a música é de fundo? Tá a música de fundo assim? Trilha sonora, pô Cê é borra, hein? Caralho Ele foi mostrado inicialmente num teaser na qual foi muito da hora Trilha sonora era fenomenal E depois já teve um gameplay nele, tá? Que eu vou tá colocando aí na descrição Vocês vão poder ver caso vocês queiram E no final desse vídeo tem um cara muito parecido com o Reinhardt Jogado ali no chão, provavelmente morto, logicamente E ele tava com uma skin muito da hora, véi Que todo mundo começou a pedir, pedir pra Blizzard Mas na verdade a Blizzard já tinha feito isso Então foi liberada essa skin pro Reinhardt É uma skin lendária Vou tá colocando aí na tela pra vocês verem E assim que liberar, você vai tá podendo comprar no jogo com mil moedas Também emendando nessa novidade Foi anunciado o novo curta-metragem do Bastion Ele conta toda a história do Bastion Inclusive tem uns lapsos da Guerra Ômnica Realmente é um vídeo fenomenal A Blizzard tá de parabéns Ela tá cada vez mais melhorando as suas animações Assim, tá incrível, cara A arte, o design, a história Todo o sentimento que ela conseguiu colocar Em um robô que não diz ao menos uma palavra Assim, realmente é bem legal Eu recomendo que vocês vejam Cara, se um dia alguém da Blizzard ver esse vídeo Fala pra alguém lá dentro da Blizzard Pra fazer um filme do Overwatch, cara Todo mundo tá esperando por isso Vendo essas curtas só deixa a gente com mais vontade Por causa da qualidade que ela tá trazendo E da profundidade na qual a história tá tomando Vamos lá pra outra novidade A gente tem uma atualização muito, muito grande, tá? Um patch na PTR O que seria isso? Um servidor de teste do Overwatch Que é apenas pra PC, beleza? Então eu vou fazer um resumão aqui Das principais coisas que foram alteradas Lembrando que tá um servidor de teste Nem todas as alterações que eu vou falar aqui Vão pro servidor normal Como logicamente o nome diz É um servidor de teste Então a Blizzard tá vendo algumas mecânicas Se vai funcionar ou não Logicamente muitas dessas alterações Vão passar pro servidor principal Mas algumas podem cair no esquecimento Então não se desesperem Não se animem Então vamos esperar informações concretas De quando realmente vim pro servidor original A primeira informação é pros healers, tá? Direto eles viam alguém do time morrendo E falavam Ah, eu tô aqui Vem cá, eu vou te curar e tal Então a Blizzard deu um jeito nisso Agora se você apontar pro cara Você pode sinalizar pra ele Onde você tá no mapa Desse jeito ele vai poder Ver a sinalização Que vai ficar marcado em cima da sua cabeça E se direcionar até você Pra receber a cura Essa é uma alteração muito legal, tá? Que eu achei bem esperta Por parte da Blizzard Porque realmente isso é bem necessário Em um time O sistema ranqueado mudou completamente Na primeira temporada A gente tinha um sistema de SR De 1 a 100 Porém agora vai ser de 1 a 5 mil E além disso Esses níveis de habilidade De 1 a 5 mil Serão separados em tiers Que vai ser Bronze, prata, ouro, platina, diamante Mestre e grão mestre Então de 1 a tanto vai ser bronze De outro tanto, outro tanto Vai ser prata E assim sucessivamente Vocês podem ler o post oficial Com todos os detalhes Extremamente bem explicados No link que eu vou deixar na descrição Então abre ali e clica E você vai ficar sabendo de tudo Você gosta de ficar sempre informado Das modificações do jogo Nas tiers Bronze, prata, ouro, platina e diamante Depois que você alcança elas Mesmo que você perder SR Você não vai mais voltar, beleza? Então por exemplo Você alcançou ouro Mas você perdeu tanto Que sua SR entrou no gap ali Do prata Porém você não vai cair A sua SR vai ficar ali No nível do prata Mas a sua tier Vai continuar ouro Isso é bem parecido Com o sistema da primeira temporada Na qual você vê ali O seu nível máximo da Season Só que agora vai ser mostrado Em forma de tier Então se você alcançou aquilo Você não vai cair mais E vai receber a recompensa De acordo com essa tier Que você acabou a temporada Porém nas tiers mais top Que são mestre e grão mestre Você pode cair sim Então por exemplo Você pegou grão mestre E você perdeu, perdeu, perdeu Você vai cair pra mestre E se você perdeu, perdeu, perdeu Você vai cair pra diamante novamente De diamante pra baixo Como eu já disse Você não vai cair mais Mas você vai ter que tentar subir tudo de novo Pra chegar no tier top Que é o grão mestre Nas tiers diamante, mestre e grão mestre Se você ficar 7 dias Sem participar de um jogo do competitivo A cada 24 horas Você vai perder 50 de SR Se os players top 500 do servidor Não jogarem durante 7 dias o competitivo Eles também perderão esse top 500 Beleza? E também nos mapas híbridos e payload Mudou totalmente o sistema Então vamos supor que o seu time Levou a carga até o final E sobrou 3 minutos É a sua vez de defender O time inimigo conseguiu levar a carga até o final também E sobrou 4 minutos Vai ter uma segunda rodada Vocês vão ter esses 3 minutos restantes Pra levar a carga no lugar mais longe possível Depois vai girar de novo E o time inimigo vai tentar levar a carga O mais longe possível Nesse segundo round Quem levar a carga mais longe Vai ganhar Nos mapas híbridos Que antes de levar a carga Você tem que conquistar o ponto Caso nenhum dos dois times Consiga conquistar esse ponto Vai ser considerado empate E não existe mais morte súbita Foi tirada do jogo O sistema de moedas Não vai funcionar mais Caso empate Os dois times Realmente vão ganhar Pontos do competitivo E não vão ser considerados Perdedores E aí o jogo acaba por aí E próxima partida É empate realmente Todos os pontos do competitivo O que você vai ganhar E os pontos que você já tinha Serão multiplicados por 10 Ou seja Cada vitória Ao invés de você ganhar um ponto Você vai ganhar 10 pontos Porém as armas douradas também Vão ser multiplicadas por 10 O valor De 300 para 3 mil Caso você empate um jogo Como eu disse anteriormente Vocês vão ganhar 3 CP Cada time Tinha muita gente reclamando De Smurf O que seria Smurf, Pox? 5 players São SR70 Eles estão lá no topo Aí você pega o sexto player E coloca ele de SR30 Por exemplo E joga no grupo Desse jeito o jogo Vai calcular a média E aquele SR30 Vai levar a média do time Lá embaixo Desse jeito Esse time vai pegar Outro time Com uma média menor Então as chances de vitória Desses caras Do SR70 Vai ser muito maior Beleza? Dessa maneira você evita De ficar pegando times Também SR70 lá E assim as vitórias Vem mais fácil E você consegue upar Mais rápido Porém a Blizzard agora Cortou isso Como o SR agora Vai de 1 a 5 mil Não se pode fazer mais grupos Com diferença de 500 SR Então dessa maneira Os Smurfs Não serão mais viáveis Porque essa diferença É bem pequena A ponto de baixar Tanto a média do time Houve muitas alterações De heróis Buffs e nerfs Eu vou falar aqui também O básico E mais uma vez eu digo Se você quiser saber detalhadamente Clica ali na descrição Eu vou deixar o link Para as notas oficiais Do patch Primeiramente O que serve para todos os heróis Que atiram projéteis Anteriormente Os hitbox Desses projéteis Foram diminuídos Porém agora A Blizzard reverteu Essa alteração E as hitbox Agora estão maiores Como era anteriormente Então vamos agora Para as alterações Feitas específicas Em cada herói Vamos começar com a D.Va Ela recebeu um nerf A matriz de defesa dela Agora começa a carregar Depois de um segundo Antes era meio segundo Agora depois que você desativa Você vai ter que esperar Um segundo Para começar a encher a barrinha Ali do lado O Hanzo sofreu buffs Ele quando mirava Tinha uma diminuição De velocidade de 40% E agora vai ser só 30% Ou seja Enquanto ele está mirando Ele consegue andar Mais rápido agora Além disso A velocidade do tiro dele Da flecha Foi aumentada em 30% Então quando você solta a flecha O projétil chega Muito mais rápido No wall Vamos para a May então Ela recebeu um buff Agora a ult dela Atravessa escudos Como por exemplo O Reinhardt E o raio de ação Também da ult Foi aumentada De 8 metros Para 10 metros Vamos agora Para o McCree Ele foi nerfado novamente Porém agora Somente a ult Eu estou na esperança Ainda que um dia A Blizzard vai parar De mexer no McCree Porque está complicado Ultimamente O que vai acontecer A ult agora Quando você aperta Para usar Ela vai ser diminuída Para 0% Antigamente Quando você apertava Ele caia para 50% E mirava nos caras Quando você atirava Que ele ia para 0% Ou seja Se você cancelasse Sem atirar Você começava a recarregar a ult A partir de 50% Mas agora não Mesmo você cancelar Você vai ficar com 0% De ultimamente Vamos para a Mercy então O cajado dela agora Vai curar 20% a mais Do que curava E também Quando ela ressuscita Os aliados Vão poder ir mais rápido Para a batalha Chegamos ao Genji então Que foi o personagem Mais nerfado Porque tinha muita reclamação Galera Muita mesmo Quem acompanha o fórum oficial em inglês Lá sabe que tipo Na cada página Tinha uns 15 tópicos Do Genji E enfim A Blizzard mexeu Muita gente torceu o nariz Para essa alteração Muita gente falou que está justo E assim É sempre aquela polêmica Correto? Então vou falar aqui para vocês O que foi alterado O Genji agora não vai ter Mais pulo triplo Ou seja Dois pulos Bateu na parede Dá um terceiro pulo Não tem mais isso Só vai ter dois pulos Realmente Em qualquer ocasião O Dash não vai atravessar Mais armadilhas Do Junkie Rat E ele também não vai cancelar O ataque melee Ou seja O combo do Genji De disparo alternativo Ataque melee E dash Não vai ser mais utilizado Ele pode ser utilizado Logicamente Mas o ataque melee Vai ter que fazer Toda a animação Antes de você poder usar o dash Além disso A duração da ult dele Também caiu Eram de 8 segundos Agora são 6 segundos E essas foram as alterações Do Genji O Lúcio também sofreu Um nerf A habilidade de velocidade Dele Foi diminuída De 100% Para 70% O gancho do Roadhog Teve uma modificação Que eu nem falo Que é um nerf É mais uma correção De bug Que é quando ele Manda a corrente em você Se você não tiver Na linha de visão dele Ele não vai mais te puxar Ou seja Isso vai consertar Aquelas paradas De te puxar Por trás da parede Ou algumas coisas Meio Sem sentido Fisicamente falando Beleza Vamos para o Zeniata Então O nerf da órbita discórdia Enfim chegou Ela de 50% A mais de dano Que o personagem recebia Foi nerfado Para 30% Porém o ataque padrão dele Das bolinhas Ao invés de arrancar 40% Agora vai arrancar 46% As modificações de heróis Foram essas Porém ainda nesse PTR A Blizzard colocou uma coisa Bem legal Que está ali nas opções Você pode ativar Para você ver As barras de vida De todos os personagens Aliados Além de ter corrigido Logicamente Vários bugs do jogo Que mais uma vez falando Vocês podem ver Ali no link Que eu vou deixar na descrição Galera Esse foi o Júlio Semanal Espero que eu tenha informado Todos vocês Com as novidades Dessa semana Se você gostou do vídeo Deixa um like Compartilha nas redes sociais Compartilha no Whatsapp Nos grupos de Facebook Manda para um amigo Que não sabe muito O que está acontecendo No Overwatch Durante a semana Então é isso Eu conto com o apoio de vocês E é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez E valeu Até a próxima E valeu